Grande FM Music E tô cumprindo a minha palavra Mas minha saudade não prometeu nada Talvez você nem queira falar nada não E eu não tiro a sua razão Mas só me deixa ouvir um pouco da sua respiração Pra lembrar dos nossos momentos a sós Do tempo que eu e você era nós Você arranhando meu corpo embaixo dos lençóis Que saudade da porra que eu tô Cadê você pra gente fazer amor? Que saudade da porra que eu tô Cadê você pra gente fazer amor? Cadê você pra gente fazer amor? É o Kevinho falando de amor É o Kevinho falando de amor Talvez você nem queira falar nada não E eu não tiro a sua razão Mas só me deixa ouvir um pouco da sua respiração Pra lembrar dos nossos momentos a sós Do tempo que eu e você era nós Você arranhando meu corpo embaixo dos lençóis Que saudade da porra que eu tô Cadê você pra gente fazer amor? 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 É o Kevinho falando de amor É o Kevinho falando de amor Cadê você pra gente fazer amor E a pessoa pra gente fazer amor Que saudade da porra que eu tô Eu tô시간ando de amor Obrigado.